Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal! Eu sou a Giz e hoje eu vou ensinar a vocês divisão com números naturais. Você tem dúvida e quer aprender? Então vem comigo! Oi, gente! Então hoje nós vamos estudar divisão com números naturais. Mas antes de começar a aula, eu vou fazer aquele pedido para vocês. Você já sabe, né? Se inscreve aí no meu canal e deixa o joinha para a Giz. Beleza? Agora vamos para a aula. Então assim, gente, quando vocês forem realizar, efetuar um cálculo de divisão, é muito importante você saber os nomes dos termos. Isso aí! Olha, quando eu tenho uma divisão que eu armo a conta de divisão, nós devemos saber, então, que o número que eu coloco aqui, ele é chamado de dividendo. O número que eu coloco aqui é chamado de divisor. Olha, presta muita atenção! Aqui é chamado divisor. O resultado da minha divisão é chamado de quociente. Então esse daqui seria o nosso resultado. E o que sobra é chamado de resto. Pode ser ele zero ou diferente de zero. Então olha aqui, por exemplo. Se eu der a divisão para você de 84 dividido por 4, o que você sabe aqui? Você sabe que esse 84, ele é o nosso dividendo, não é? Esse 4 é o nosso divisor. O valor que vai dar aqui, o resultado dessa divisão, é o quociente, para você se lembrar. E o tanto que vai sobrar é chamado de resto. Ok? E outra coisa, é muito importante também que, depois que você termina a sua conta de divisão, você faça a seguinte análise. Você vai fazer uma prova real para validar a sua resposta. Então olha aqui, se você fizer então o seu quociente multiplicado pelo seu divisor, quociente multiplicado pelo divisor e somado com o resto, quociente vezes divisor somado com o resto, quem que vai ter que dar? Vai ter que dar o valor do dividendo. Isso mesmo. Então essa daqui é uma validação que você tem se a sua divisão está correta ou não. Ok, agora nós vamos passar então para os exemplos. Vamos lá? Bom gente, então aqui eu trouxe os exemplos para vocês. Mas antes de realizar esses exemplos, eu preciso que você saiba o significado da ideia da divisão. O que significa realizar uma divisão? Realizar uma divisão significa eu repartir, eu distribuir uma quantidade, eu partir uma quantidade, só que todas essas coisas que eu faço, repartir, distribuir, partir, sempre é dividir em partes iguais. Então lembra bem disso na hora de realizar as suas divisões. Sempre eu reparto em partes iguais. Então olha o que eu trouxe aqui para vocês hoje. 72 dividido em 6. Quer dizer que eu preciso pegar 72 balas e dividir para 6 pessoas. Então lembre-se que a quantidade de balas que cada pessoa vai receber deve ser igual ao que a outra vai receber. Ok? Então vamos lá para o algoritmo da divisão. Eu devo pensar o que então? Quantas vezes o divisor 6, ele cabe no 72? Então quando eu começo a realizar uma divisão, eu inicio pela dezena, porque eu tenho dezena e unidade. Eu vou iniciar por aqui. Então quantas vezes esse 6 cabe dentro desse 7? É possível fazer isso? É possível, né? Quantas vezes o 6 cabe dentro do 7? Uma vez, não é? Porque uma vezes o 6 são 6. Aí aqui eu faço aquela subtração, né? Então de 7 eu tiro 6, sobra 1 para mim. Muito bem. Ainda eu não acabei a divisão. O que eu preciso fazer? Eu preciso abaixar esse algarismo 2. Então eu vou abaixar o 2. Aí ele juntou aqui com 1 e formou 12. E agora eu devo pensar. 12, eu consigo dividir em 6? Consigo ou não? Pensa aí. Quantas vezes o 6 cabe no 12? Pense na tabuada do 6. Tem a resposta 12 ou um número aproximado a 12? Você já pensou e descobriu o que tem, né? Na tabuada do 6, se eu fizer 2 vezes 6, 2 vezes 6 dá 12. Então, aqui eu tenho 0, 0. Então o que aconteceu aqui, gente? Eu fiz uma divisão de 72% e obtive 12. E resto, 0. Se o resto foi 0, então o que eu tenho aqui? Aqui significa que eu tenho uma divisão exata. Porque o nosso resto foi 0. Ok? Vamos passar para a segunda divisão, então. Olha, aqui eu tenho 1.332 dividido em 9. Bom, o que eu preciso pensar agora? Se eu pegar, então eu tenho lá, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vou começar sempre aqui na esquerda. Se eu pegar o 1, eu consigo pegar o 1 e dividir em 9? Ou, posso pensar, o 9 cabe dentro do 1? Não cabe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um arquinho aqui e vou formar 13. Eu juntei os dois algarismos. Então, eu tenho 13. Agora, vamos pensar. É possível colocar 9 dentro de 13? Ou é possível pegar 13 e distribuir para 9 pessoas? Agora é possível. Então, quantas vezes esse 9 cabe dentro do 13? Você sabe? Cabe 1 vez. 1 vezes 9 são 9. Porque o que aconteceria se eu colocasse 2 vezes o 9? Quantos são 2 vezes o 9? 2 vezes 9 são 18. E aí, iria passar dessa quantidade inicial que eu tenho aqui. Então, por isso que eu coloquei somente uma vez. E agora aqui eu faço a subtração, né? Que eu vou ter que trocar. 9 para 13 são 4 e 0. Bom, e agora, gente? O que eu faço? Eu tenho um algarismo 3 para abaixar aqui. Então, abaixei o 3. Formou 43. Agora, nós devemos pensar na tabuada do 9. Quantas vezes o 9 dá 43? Ou chega perto do 43? Então, você vai lá pensar na tabuada. Ah, eu sei que 2 vezes 9 são... 2 vezes 9. Olha, eu vou colocar na resposta. 2 vezes 9 eu sei que são 18. 3 vezes 9 são 27. 3 vezes 9 são 27. 4 vezes 9 são 36. 5 vezes 9 são 45. Olha, então, quantas vezes o 9 se aproxima do 43? Olha, se eu colocar 5 vezes 9 vai dar 45. Vai passar. Então, eu vou ter que colocar aqui, olha, 4 vezes 9, que são 36. Então, olha, 4 vezes 9 são 36. Aí, eu faço a subtração. Então, aqui eu vou ter que trocar. Vai ficar 6 para 13 são 7. E aqui deu 0. Aí, olha aqui. Eu tenho mais um algarismo 2 para abaixar aqui. Então, agora, eu tenho 72. Aí, eu vou pensar. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 72? Continuando a tabuada do 9. Ó, 5 vezes 9 deu 45. Será que vai dar mais? Se eu fizer 6 vezes 9. 6 vezes 9 são 54. Tá chegando. Vamos tentar mais um. 7 vezes 9 dá 63. E 3, ó, então, 7 vezes 9 tá perto já. Vamos tentar mais um. 8 vezes 9, 8 vezes 9 dá 72. Olha, então, se eu fizer 8 vezes 9, eu tenho 72. Aqui dá 0, aqui dá 0. Então, mais uma vez, eu encontrei a divisão com o resto 0. Então, significa que eu tenho uma divisão exata também, ok? E nessa divisão, só para se lembrar o nome. O 1.332 é chamado de dividendo. O 9 é o divisor. O 148 é o quociente, que é o resultado da divisão. E aqui, o 0 é o nosso resto, ok? Agora, se você quiser validar a sua resposta para ver se tá ok, o que você deve fazer mesmo? Você deve, então, pegar o 148 e multiplicar por 9, né? Quciente vezes divisor. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 4 são 36. 36 com 7 são 43. 9 vezes 1, 9. Com 4, 13. Aí, eu adiciono o resto 0. Eu tenho 1.332. E quem que é esse 1.332? Não é o dividendo? Então, quer dizer que eu fiz a divisão corretamente, ok? Agora, vamos passar para os próximos exemplos. Vamos lá? Então, aqui, gente, vamos passar para os próximos exemplos. Então, olha aqui o que eu trouxe. 735 dividido em 21. Agora, o que eu vou pensar, então? Lembre-se que sempre eu começo aqui da esquerda, tá? Então, eu devo pensar. É possível pegar 7 balas e dividir para 21 pessoas? De forma inteira? Não é, né? É só você for lá e cortar a bala, né? Mas eu quero dividir de forma inteira. Por isso que eu estou trabalhando com números naturais, tá? Então, eu vi que 7 não é possível dividir para 21 pessoas. Então, agora eu faço aquele arquinho aqui. E virou 73. E agora? É possível pegar 73 balas e dividir para 21 pessoas? Será que agora dá? Agora vai dar, né? Porque, ó, se eu pensar, o 21 cabe dentro do 73. Mas e agora? Como eu vou descobrir quantas vezes o 21 cabe no 73? Você vai fazer a conta de multiplicação. Então, a gente faz a conta aqui do lado, ó. 21 vezes. Você vai por tentativa e erro mesmo agora. Você tem uma noção mais ou menos. Ah, vou colocar 2, Giz. Será que por 2 vai dar? Vamos tentar. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Olha, deu 42. Então, se eu fizer 2 vezes o 21 vai para 42. Será que se eu colocar uma vez mais, colocar 3? 21 multiplicado em 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Olha, deu 63. Tá perto? E se eu colocasse uma mais? Se eu fizesse 21 vezes 4? Vai dar 4 e 2 vezes 4 dá 8. Deu 84. Ó, passou de 73. Então, eu não posso usar esse daqui. E nem esse daqui eu vou usar. Então, eu vou utilizar o 3, porque 3 vezes 21 deu 63. Então, ó, 3, 3 vezes 21, eu vi que deu 63. Agora, vamos fazer a subtração. 3 tira 3 dá 0. Então, 7 tira 6 dá 1. Muito bem. O que eu faço agora? Não tem um algarismo 5 para eu abaixar aqui? Abaixo o algarismo 5, formou, então, o número 105. Agora, mesmo procedimento. Eu preciso descobrir quantas vezes o 21 cabe dentro aqui do 105. O que eu faço? Bom, eu já sei aqui, né, que 21 vezes o 4 deu 84. Será que se eu fizer agora o 21 vezes o 5, que seria o nosso próximo? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Olha aqui, deu certinho. Então, quer dizer que se eu pegar 5 vezes o 21, vai dar 105. E aqui dá 0, 0 e 0. Então, o nosso quociente é 35 e o resto é 0. Logo, eu tenho uma divisão exata novamente. Eu tenho aqui, então, uma divisão exata, porque o nosso resto foi 0. Ok? Muito bem. E lembrando que se você quiser validar a sua resposta da divisão, você deve fazer o que mesmo? Pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o seu resto. E isso tem que resultar no valor do dividendo. Ok, minha gente? Então, agora nós vamos passar para o próximo exemplo, a nossa próxima divisão. Então, olhem aqui o que eu tenho. 3.780 dividido em 35. Se eu pegar, então, esse 3, é possível dividir 3 balas para 35 pessoas? De partes iguais? Não é. Nem dá, né? Então, eu vou ter que fazer um arquinho aqui, ó. E formar o número 37. Juntei os dois algarismos e formei o 37. E agora? O 35 aqui cabe dentro desse 37? Cabe, né? Cabe quantas vezes? Uma vez só. Então, eu vou fazer 1 vezes 35. 35, 35. Agora, eu faço a conta de subtração. 7 tira 5, dá 2. 3 tira 3, 0. E agora? O que eu devo fazer mesmo? Olha, tem algarismo para abaixar. Então, agora eu vou abaixar o 8. Agora, eu formei 28. O número 28. E aí, eu pergunto para vocês. É possível dividir 28 balas para 35 pessoas? Não é, né? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Cada pessoa vai ficar com 0 balas. Porque 0 vezes 35 dá 0. Então, continua as 28 balas para mim. Eu não fiz a divisão. Porque cada uma iria ficar com 0. Agora, eu tenho o próximo número para baixar. Que é o 0. Desculpa. Aí, formou 280. Aí, o que acontece? Eu tenho que descobrir quantas vezes o 280 cabe no 35. Vamos fazer, então, a nossa multiplicação. Vou tentar, então, vezes 5. 5 vezes 5 são 25. Sobe em 2. 5 vezes 3, 15. 17. Olha, é bem mais, então, que 5. Vamos tentar, então, o 35 multiplicado por 6. 5 vezes 6 dá 30. 6 vezes 3 dá 18, 21. Olha, deu 210 ainda. O que mais que eu posso tentar? 35 vezes 7. 5 vezes 5 dá 35. Sobe em 3. 5 vezes 3, 21, 24. Ainda não deu. Vamos tentar o próximo. 35 vezes 8. 8 vezes 5 são 40. 8 vezes 3, 24. Com 4 que subiu 28. Aí, deu certinho, então. Então, eu tenho 8 vezes. 8 vezes 35 são 280. Aqui, faço a subtração. Com o resto, 0. Então, mais uma vez, eu encontrei uma divisão exata. Gente, vocês prestaram atenção numa coisa? Vocês prestaram atenção nesse 0 aqui que foi colocado? Por que mesmo que foi colocado? Lembre-se bem. Na hora que eu abaixei esse 8 aqui, o que aconteceu? Formou o 28. Aí, 28 não dá para dividir 35 pessoas. Então, quer dizer que cada pessoa iria receber 0 balas, tá? Porque não era possível de fazer. E 0 vezes 35 deu 0. Eu expliquei dessa forma, porque é muito comum o aluno realizar essa divisão aqui, ó. Então, ele faz todo o processo. 3.780 divide por 35. Então, coloca lá. Uma vez. Sobrou 2. Aí, ele abaixou 8. Aí, ele fez o quê? 28 dividido por 35. Ele vê o que não deu. O que ele faz? O aluno vai simplesmente e abaixa o 0 que está aqui. Formou 280, ele vai lá e põe 8. Daí, ele faz a subtração e encontra resto 0. Aí, eu pergunto para vocês, olha, aqui dá 18. Se eu for validar a minha resposta, 18 vezes o 35 não vai dar 3.780, tá? Então, fique muito esperto com isso. Então, aqui eu tive que adicionar aquele 0, porque na hora que eu abaixei o 8, esse 8 juntado com esse 2 formou 28. Não foi suficiente para dividir por 35. Então, por isso que eu coloquei 0, que cada criança iria receber 0 balas. Muito bem? Marca bem isso daí, que é muito comum o aluno errar esse tipo de conta quando o valor aqui formado, depois que eu abaixo o resto, ainda é menor que o seu divisor. Ok? Então, passamos para o próximo exemplo. Vamos lá? Então, passamos aqui para o nosso último exemplo do dia. Olha, eu trouxe para vocês, então, 238 dividido em 18. Como mesmo que eu devo começar uma divisão, eu devo pegar o algarismo aqui da esquerda, né? No caso, ali é centena. Se eu pegar esse 2, eu consigo dividir para 18 pessoas de partes iguais? Não, né? Então, eu tenho que fazer a junção. Eu faço aquele arquinho e formo 23. Então, agora eu vou pegar 23 balas e dividir para 18 pessoas. É possível agora realizar essa divisão? É possível o 18 caber dentro do 23? É possível, né? Então, quantas vezes ele cabe? Olha, está facinho aqui, né? Uma vez só. Porque se eu fizer duas vezes, vai passar desse valor 23. Olha aqui. Se eu fizer 18 vezes 2, 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 1, 2, 3. Dá 36 se eu fizer duas vezes. Então, por isso que eu começo com uma vez, que é o suficiente. Então, agora aqui vamos fazer a subtração. Só lembrando aqui. Se eu vou pegar 8 e tirar de 3, não vai ser possível realizar isso, né? Porque o 3 é menor. Então, eu vou ter que fazer uma troca. Então, aqui ficou 1 e aqui eu passei 1. Se formou 13. E agora, de 13 eu tiro 8, sobram 5. 1 tira 1, 0. Muito bem. O que eu faço agora, gente? Agora, então, eu tenho o algarismo 8 para abaixar aqui. Formou 58. Vamos descobrir aqui quantas vezes o 18 cabe no 58? Então, vamos fazer 18 vezes 2. Eu já sei que deu 36. Vamos fazer vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. Com 2 que subiu 5. 54. Porque se eu fizer agora, olha aqui. 18 vezes 4. 4 vezes 8 dá 32. 4 vezes 1, 4, 7. Passa, né? Do que eu preciso. Então, eu vou usar 18 vezes 3. Então, quer dizer que o 18 cabe 3 vezes no 58. Que deu 54. Agora, de 8 eu tiro 4, dá 4. Sobra 0. O que aconteceu aqui agora, gente? Diferente daquelas outras. Tem mais algum número para abaixar? Não tem. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive uma divisão agora que teve um resto 4. Então, eu tive uma divisão não exata. Aqui aconteceu, então, uma divisão não exata. Porque o meu resto não deu zero. Então, eu fico com essas balas, né? Eu não consigo dividir, então, 238 por 18. Essa aqui vai sobrar o restinho. Deu 13 balas para cada criança. Mas essa aqui eu guardo de volta no pote. Sobra 4, eu guardo de volta. Não dou mais para ninguém. Ok? Então, aqui um exemplo de divisão não exata. Certo, gente? Lembrando que você pode validar a sua resposta. Você pega o seu 13. Vamos lá lembrar. Que é o seu quociente. Multiplica pelo divisor. Vai dar 8 vezes 3, 24. 8 vezes 1, 8, 10. Daí vai dar 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, vai dar 4, 3 e 2. Dá 234. O que eu preciso fazer agora mesmo? Somar o meu resto. O que o meu resto foi? 4. 234 aqui dá 8, 3 e 2. Olha, então, o que aconteceu? Multipliquei o meu quociente pelo divisor. Adicionei o meu resto. O que deu aqui? Quem mesmo é esse cara aqui? É o Dividendo. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo de divisão. que é muito importante. Você aprende agora e você utiliza até você conseguir passar no vestibular. Ou passar no Enem. Ou você, se você não for passar no Enem no vestibular, você vai utilizar para o resto da sua vida, né? Porque a gente não usa calculadora. Sempre utilizar a mente, não é mesmo? Então, espero que você tenha gostado, tenha entendido. E quero que você arrase aí nas suas provas. Bons estudos e até a próxima aula! Legenda por Sônia Ruberti